Vete Oregon. Que? Ah, ele não sabia. Ele não sabia. Ah, meu Deus, velho. Vete Oregon. Que pariu, velho. É eu que sinto, você é o cara que tá gritando. É, velho. Caralho, mano. Caralho, mano. Aí, ele gritava. O cara é vitório Oregon, mano. O cara é retardado, velho. Ele vitório Oregon? Vamos jogar fronteira. Então, não, vamos jogar. Fronteira. Fronteira é bom. Fronteira. Fronteira é bom. Vete a chalé. Pô, já pode iniciar o jogo já, grupo? Vamos lá, galera. Você tem que iniciar pelo Neren. Pelo One Sheet. Lembra disso. Se eles falarem que você tá sem T-Pick, você tá... Aí, velho. É, velho. Desse eles ganham de saber, ó. É. Não vai lá na play, né? Aí, iniciou. Hein, vai lá no controlezinho, né? Os caras vitórias na fronteira, mano. Vitórias na fronteira? Sobrou Consulado, Café e Arranha-Céu. Que mapas tem? Consulado, Café e Arranha-Céu. Café nós ganha, eu acho. Pega Arranha-Céu. Arranha-Céu não precisa jogar, não, mano. Não precisa jogar Arranha-Céu. Não precisa jogar Arranha-Céu, não. Café nós ganha. Você pode ser café também. Pode ser café. Mano, tem até deixar chalé, velho. Ou fronteira. É, chalé ou fronteira. Os caras já vetaram, os caras já vetaram. Então, Gorg, tenta deixar café. Deixa café. Ah, beleza. Veta Arranha-Céu. Vai ficar com eles, vai ter... É, então, vai ficar com eles. Café ou Arranha-Céu? Aí, ó, eu vou chamar vocês aqui pro lado, velho. Essas porra não sabem criar, ó. Vai ser Sky Creeper? Meu Deus! É o quê? É o quê? É Arranha-Céu, mano. Esse cara tem doença, velho. Ah, velho, eu vou comer o cu dessa porra, velho. Eu não sei... Ah, eu não sei jogar reação, mano. Eu não vou, não tem que fazer milagre, velho. Sobrou só a reação? É, o cara... O cara deixou ruim o céu. Aí, me deu um. Vai se fudendo. Vou chamar vocês aqui. Fala com eles aí pra eu esperar que vão me chamar. Mas, mano, que retardado a porra, mano. Sim, vocês acham que eu armava também porque vocês vetaram a Arranha-Céu, então... Você quer começar a defesa ou não, Tati? Defesa. Garante de defesa, GG. Bora. Vai se me convidar assim, é mais GG ainda? Ok. Chamei o JTK. Meu Deus, mano. É o que os caras colocam. Mano, os caras vetaram o Oregon fronteira, Arranha-Céu. Meu Deus, mano. Olha, olha. Vai chamar eles aí, o JTK. Vai chamar. Vai chamar os caras lá do outro time. Olha, ele dá eu. Eu vou te convidar, Alex, por favor. E aí, já tô em show aqui, hein, cara? Nossa. Não, não começa não. Já, mano. Já começou já, mano. Pelo amor de Deus. Tô em show, viado. Tô tremendo. Você é assim mesmo, fida direto? Não sei o nome do outro, sei qual. É Batman ou Stuber, né? E aí, Tati? Porque você me excluiu, tu não. Você que me excluiu, viado? Seu cu. Tá doido. Quem que é esse Léo aí? Léo do cara do time, cara. Horrível. Quem que é esse Léo aí, mano? Exclui ele. É o cara do nosso time, mano. Eu sei, cara. Tô zoando. Esse cara fica em choque, né? Esse cara leva a ser, velho. É, mano. Depois eu tô em choque. Ai, vai lá, Léo. Por esse lado aqui, mano. Léo, vem pra cá, Léo. É. Aí, eu vou convidar os gurias ali. Só um pouquinho. Esse cara podia dar da biome. Eu podia. Hum. Tô comendo aqui, velho. Vou lá pegar água. Joguei com esse cara ontem, mano. Com o popcorn. Meu Deus. A gente perder pra esses caras aí, velho. Eu dou o cu, velho. Eu paro de... Olha que coisa. Eu falei que você perdi pros colombianos boludos, mano. Tudo cobre, velho. Caraca, tudo cobre, velho. Põe arranha-céu aí. É. É. Ah, deixa eu ver se foi arrumado, velho. Vai cobre. É. Meu Deus, mano. Jubisclay. Seu jubisclay. Jubisclay, tu cara, velho. Ô, vou lá pegar água. Não começa, tá? Suave. Não, eu vou lá. Vou comer, tu. Tem um negócio mesmo, não? Ô, se ele me chamar de tio, velho. Vou ch... Vai pegar água. Boa. Ah, mano. Os macos são retardados, mano. Tem um negócio meio ruim. Relaxa, cara. É, vou atacar de brilhão, né? Deu, eu tô... Fiz no meu corredor, rotino bom. Mato o cara, se eu espanco. É. É, tá bom. Confia, confia, Júzica. Fiz no meu corredor, cara. Mas quanto tempo que a gente pode esperar? Que a gente pode tolerar? Até 15, Willian Até ficar 15, eu acho Caraca aí, foda-se 15 minutos, Gav, de palma, tô escuro O que aconteceu? O que aconteceu? Consegue iniciar o jogo pelo Bobby Lach Tá fudido Vai, vai Ele não tá conseguindo iniciar não? É bom, W.O. já não joga arranha-céu É, foda-se Deu 15 minutos só, ó Deu 15 minutos, W.O. se foda-se Não Tá no site Ninguém quer saber da vida do cara, velho Só entra aí Tá aí, Star, bota a ordem na sua porra Aperta aqui sem querer o S Opa Nossa Eu vou apertar o S Como eu sou aqui Porra, desculpe Como você consegue mandar mensagem sem Aperta T Dá espaço e... mano Ó, eu vou dar um choque nos caras, hein Vamos dos lados, FX Um Dois Eu vou dar um choque negra Vai ser doente, Star Eu achei que eu tô com o W.O., ó Você vai ver É em Sambu Não Conta aí, velho Conta aí no... No relógio mesmo Se der e falar, ó Deu tempo, né Sinto muito Tá par americano Tá par americano Tá, par É, inicio aí Vou jogar pelas caras, velho Dá uma promoção por aqui, então Já tá abrindo Já tá abrindo a minha hora Pô, eu falo que vou jogar pros caras Eu falo que vou jogar pros caras Eu posso ficar pra cima Não, não manda não, manda não Segurar o que? A minha pica O cara sabe que não tem RT O cara sabe que não tem RT O cara vai mandar, eu vou mandar isso aqui Pra sumir o chat dele O cara sabe que não tem RT Ai, que código Eu mudei esse time Nossa, jogo do São Paulo daqui a pouco Seleção do São Paulo Vai ser 2x1, 1x0 Vou levar o Prato e ele pegar água Vai lá, até o cara entrar Good gang, good gang, good gang, good gang Dá-se pra ter retardado ou externo um pouquinho? Só Calma, tem 6 minutos Sabia Fechou, manda ele marcar no site E o moleque tá desde ontem ali pra aprender a fazer o bagulho E como você manda lá no chat pra mim? Você vai lá, vai lá pra nós? Eu mando lá e mando as coisas lá Valeu, valeu, valeu Ganhamos primeiro, galera Ah, mano, pelo menos a gente não jogou um arranha-céu, né, mano? É, horrível Mapa horrível Ah, para, eu queria jogar de blitão lá, dominar a gate, smokar os caras, rushar nos caras Ô, ô, coisa, vai lá, coloca o resultado lá Eu vou botar, vou botar, vou botar, relaxa Não, porque os caras não podem jogar com a menos, não? Pode Pode, isso aqui são burro E mando de viada? Cala, por Nossa, se fosse nós, eu peitava, foda-se Eu também, velho E agora? Tem que esperar o jogo dos caras lá acabar, né? Os outros? É É Normal, é duas horas Ah, os caras é doente, velho Por que não tem esse bagulho antes, velho? Eu joguei um arranque, gente, aqui já vou Não, calma, nós fechamos a PT Calma, calma Deixa eu fechar o jogo, eu pedi, mano É, então É nem possível, na verdade Não, não precisa ser Não precisa ser Por que tem que fechar o jogo? Hein? Oi? Tem que fechar o jogo? Tem que fechar, não Ah, não, é, vai ter que fechar de novo, pode abrir de novo Vai ter que abrir uma outra partida Outra partida, tá lá Não sei quem, graças a Deus Aí você faz uma coisa Achei fácil o primeiro round Ficamos com o meus caras na segunda round Aí a gente vai jogar contra quem o próximo jogo, deixa eu ver Contra ou a Teens Miliguinho ou o Jamanta, velho Ah, os Jamanta são longas Eu vou ver a line up dos caras Proxy 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 Não, é só Proxy Você já fez o lá? Outra line, já Outra line é Fuv, Ramones Necron Necron Lord Warks Spare Fieira A da Jamanta Vai, Jocê, já abre seu jogo e de novo vamos jogar Hunter Não, não dá tempo não, doido Oi? Se os caras lá acabar rápido Você falou que é duas horas, safado Não, é duas horas, mas o prazo é até duas horas Pra começar o outro jogo Não, mas o jogo é Não, a gente pode falar que a gente tá em uma partida aqui, velho É, velho Ele não vai acabar rápido, ele nem jogou É, mano Falou, qual como é match louco, tá acabando aqui Não, não, vamos jogar Hunter Esquece, calma aí Vamos, hack, vamos, hack É match louco, tá muito disputado aqui, ó Ó, 5x5 e infinito Olha lá, os rounds só dá empate Mano, tem que ganhar mais dois jogos pra chegar no semifinal, hein Dois jogos E a chega na semifinal Ah não, chega na quartas Caralho, assim não vai pra jogar de São Paulo, mano Ah, então vamos tomar pau rápido aí, pessoal É, vamos perder rápido Tem que ganhar três jogos pra chegar nas quartas, senão tá longe Na quartas já ganha prêmio? Ah, eu já tenho amuletinho, mano Da gol, cara Mas vamos jogar Tô abrindo meu jogo Nossa, eu tenho que fazer trabalho pra amanhã ainda Pra vocês não são, mano Vou fazer um jogo Real, nós ganharam? Mas lógico, meu parça É W-O Valeu Valeu Valeu, falou Valeu, ég er aðeins fes,atófis? Tirna. Fá ég er aðeins fesor Hún var neðar, er aðeins fesor E aðeins fesor Ég er næri, jóniður, í vera, en kalaði olafraðningi þeim í. Eu? Deixa os caras me convidarem que eu te convido. Convido aí, guys. Convide aí, man. Ah, tem convite aqui, tem convite aqui. Se eu provo e dá o leco, entra aí. Leco, 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 leco. Ah, le, 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 le. Só vai. Vai, pixi! Aí, gente, ó. Jogado que tá caralho. Agora é rumo à próxima fase. Já apareceu no site lá, quem te ligam? Vem, vim, deixa eu ver no aplicativo. Relacionamento que abre e protege. Se os caras não souberem, vou botar o resultado, velho. E aí, pixi isso? Aqui apareceu que a partida não foi fechada. Vai fazer o bagulho lá? Aí, partida acabou, fechou. É, ganhamos, tem que fazer. Nossa, vou de rua, que foda-se. Easy peasy, mano. Ele pegou, ó, jogaram pra caralho, na moral, né? Ah, levei os meus. Ah, é, é. Eu fiquei aqui com 17 barra mais. Baixão do Starman, tá louco. É, mano, do nada escoram, né, velho? É. Não, o dele tá 20 aqui. O dele aqui tá 5, tá gritando. Caralho! Pô, deixa aqui o Fuzinha e Baro reforçam isso. Reforçam o Jaqueta aqui, hein? É, buraco, minhoca, é volta. Tô largado. Jaqueta, Jaqueta, parabéns. Moleque, deixa eu reforçar, hein? Vamos fazer um bagulho. É, mano, pode picar chaletão, hein, né, velho? Chalet é hora ou é bom, né? É. Mas não é hora ou é hora, velho. Ah, mas o cara tá deixando o drone na cozinha. Não, fica no chalé. Moleque, vai dividir aonde. Preparando explosivos C4, remoto. Moleque, o quê? Inversão a hora, repartir emversão a mão. O que é isso? Ô, o cara deixou o drone na cozinha. Não, feche, feche, vai dar certo não. Faz depois, faz depois. Ele viu estourando aqui, mano. Ai, esse cara não. Você gastou C4? Gastei, né, mano, fazer o game. E aí, meu Deus, eu tô acabando. Fica a cobertura, recarregando. Ninguém tem essa ponta aqui, ó. Jaqueta, eu falei pra mim. Ah, massa, fui. Ah, mano. Deixa lá atrás, mano. É mesmo, tem briminho aí, meu? Eu tenho. Moleque, toca aqui, ó. Protaca onde eu peguei. Os amigos acharam uma bomba, protejam lá. Caraca, vai pegar a casa. Ah, porra. Mentira. Errei o drone. Eu não digo que o que é. Eles acharam. Você sabe o que fazer. Vamos lá, mano. O cara rushou já, velho. Tem um deles em bomba. O que é o inimigo? Destrua ou não? Fala na missão. Aliados eliminados. Caraca, como todo mundo morreu, velho? Não estou. Esse é 54, se não é. O primeiro é diamante. Quem? Esse. Ah, mano, esse doente aí... Me rastreou, velho. Esse cara está vendo de acal, como assim? Outro. Tem vida, né? Tudo cão. Ah. Vou ter que ficar de olho aí, depois, irmão. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Deixar o drone street, quarto, dinheiro e gerar aqui. Deixar o meu dinheiro. Mano, eu vou ter o nosso trip. Deixar o meu quarto. Não. 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 Dez segundos. Cinco segundos. O desativador foi recuperado. Você deve localizar e desativar uma bomba. Deixa eu passar por aqui, pelo amor de Deus. Uré, tem cara aqui, tu quer que eu faço assim. Ah, mano, o vigil está onde, cara? O vigil parece que está por cima, mano. Parece a jaqueta, velho. A garagem está com a tarefa, não tem ninguém. Estou na garagem. Peguei. Estava soçando a garagem. Vigil? É. O vigil está aqui na garagem. Não tem. O vigil está aqui na garagem. Eu falei que o drone é em passareiro, ainda falei. O drone é embaixo. Estou leve. Estou aqui, leve. O gente está bem no meu corpo, velho. Bem no meu corpo. Eu morri aqui. Vamos embora. O desativador está segura, mano. Fiz a ligação, dinheiro, velho. Você quebrou, Jocinho. Eu quero ver. Bem de face desse jeito, então, velho. Eu acho que tem bar, velho. Bar? É, eu acho. Eu vou dronear. Tem ninguém, não. Estou droneando aí, já. Tem bar, tem bar, tem bar. Aonde? Tem bar? Estou ouvindo a um tiro. Caralho, estou com o drone aqui, doigão. Sim, velho. Olha a coisa, mano. Já divisou em cima, hein. Valtar em cima. Tem um com o dinheiro aí. Estou com a academia. Drone pronto para a ação. Vocês estão no campo? Ou é que é ranqueado? Ué, o que aconteceu com o campeonato? WA. Ganharam para o WA? Não, 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 não. Estou usando uma granada flash. Quinze segundos. Que isso? O nosso ativador não está mais sob sua guarda. Cinco segundos recentes. Ah, vai tomando. Presta um aliado. Ah, velho. Meu Deus, está bom. Os aliados foram eliminados. Vamos lá, gente. Bora que dá para ganhar deles. Defenda a localização das bombas. Eles não são tão bons, não, mano. Nossa, foi mal, velho. Deixe que buraco de mim, eu covou. É bom do novo, carregador. Nossa, foi um garage. Alguém tem que ir, velho. A última, ninguém foi. Tô buraco. Vai lá, velho, velho. Leve. Viu, cadê? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Arame farpado, colocado. Só mais cinco segundos. Atitude, não faz que malar. Morre, guys. Morre por que, mano? Hoje, se tiver aí, já tem que estar. Nossa, precisa de vida doente. Ai, que susto da porra, mano. Caralho. Aonde? Nossa. Ah, meu Deus, mano. Como? Dá para. Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Não, não, sai daí, sai daí. Você. Aman. Caralho. Que merda, mano. Imortal, fui. Imortal. Tem um agente aliado. Que merda? Tá aí para outro trem. Aliados eliminados. Fala na missão. Ah, meu Deus. Olha para os caras, mas tá perdendo, velho. Como assim? Vai, vamos jogar certo aí. Tem que ter estrivo lá, até mais tá. Pegar third de alguém aí, velho. Eu deixei o vídeo, mano. Assistir. Adoro. Vai para o Ingo com o bagulho para fazer plant, velho. Tem lá, hein, mano. Vai ter que quitar dessa partida. Não vai dar tempo. Vai dar tempo de quê, caralho? Você precisa de cuidar seu drone para localizar a sua massa. Ainda não saiu não, partida. Chegou uma mensagem. Chegou um bagulho de leak, ó. Fique alerta. Se eu estou de localizar uma bomba. Vem, que partida fechada aqui. Licks foram os caras que perderam a mão? Aham. Nossa, chegou uma mensagem para mim agora, velho. Bora, ganha. Inserção em 10 segundos. Ah, os caras vão segurar isso. 5 segundos para inserção. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tem gente para onde se corre, ó. Tem um zinho, velho, aqui, velho. Aperta o Lio, aperta o Lio. Mano, é do reality. Matem com a vira, velho. Tem um vijão aqui, velho. É, o vijão está por aqui. Está com o teto para coisar, velho. Pode desativar ele. Achei, achei. Está onde? Está atrás do barro da bancada, ali. Lio, 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 Lio. Ah, mas tem dois ali, velho. Porra, mano. Eu minei em cima. Vou recuperar o desativador. Ah, velho. Liga o porro, irmão. Você não pediu? Você morre e agora vem liga. Caralho, moleque pediu, cara. Liga, liga. Olha, na hora que ele pediu, eu liguei, caralho. Aperta um aliado. Agora quer falar que... Meu Deus, não acerta um tiro. Aqui tem aliado a volta em combate. Aqui tem aliado. Aqui tem aliado. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Versos em Iago. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. . 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 Meu deus mano, uma hora já de partida velho. Meu deus mano, uma hora já de jogo. Meu deus mano, uma hora já de partida velho. Meu deus mano, uma hora já de partida velho. Meu deus mano, uma hora já de partida velho. Aliados neutralizados. Meu deus mano, chega nas portas lá só por da porta. Imagina velho. Os caras aí chegando assim no final, aí só começam a jogar no final. Meu deus mano, chega nas portas lá. Meu deus mano, uma hora já de partida velho. Meu deus mano, uma hora já de partida velho. Pra nois nada? Fala nois. É, tu tá rindo, tu não quer nem ver o ferro. E aqui que aliada volta em combate. Meu deus mano, uma hora já de partida velho. Se bem, agora a gente vai pegar a Wolf ou a Shadow War. A Wolf vai ganhar né, pra depois pensar nisso. É. 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 Elimine todos os terroristas. E aí É. A E aí É. É, isso aí. É. É É. É, é! E aí É E aí o time argentino tá ganhando tudo E aí a gente aqui na primeira partidinha Aliados neutralizados E aí 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 Elimine os terroristas E aí E aí olha mas e aí e aí e aí e aí Aliados neutralizados Mano, esse cara não sabe bom resultado, eu acho, não é possível não Acabou já? Não Não sei Aquela merda não acaba não Filho Filho Tô ficando com o maior sono na moral Acabou Foi 5x1 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 Uma hora de jogo Pois Beleza Gilman Os caras deixaram o que? O jogo correr tipo um segundo, tá ligado? É Esperar os tempos três muito certinho pra acabar Hum, só pode Tá me enganando todo Quem ganhou? É, Gilman Será, Gilman Saman Saman Elimine os terroristas Saman Locinho O que é isso? já vai começar a nossa já aliados neutralizados e meia hora agora eu apagasse ele botar a gente contra eles e aí é triste o problema é ele expostar o resultado é pior e eu vou tentar tirar esse de bem mano é isso elimine os terroristas o que vai lá no como dênis Nossos aliados foram eliminados Calma, como? Vamos para o consulado Eles ganharam o consulado? Aí, vamos para o consulado Mano, já a Veta arranha-céu Mano, esse sem bala pegou o Blatina 2 Mano, vou jogar litoral Mostra, vamos jogar litoral Meu Deus, não sai o time quando a gente vai jogar Esse sem bala joga bem Vocês querem jogar litoral? Eu não quero jogar litoral Litoral é Deus, velho Olha, esse Lorde Wax pegou ouro 3 Ah, mas patente ganha jogo não, não adianta ficar olhando É claro, você pode ver Eu sou cobre e jogo igual o Dima Cadê? VD? Nada importa Porra em um campeonato É Borgulha é a hora que jogar Os argentinos já devem estar passando A hora está para o final já Olha lá A gente, chega com o testo de Kenai Chegou o e-mail para mim Coisa novas contra novos times É o meu também aqui Ah, ouviu uma música aqui que tá Aê, já entra já Porra Já monta, filha da puta Já, já pode deixar o jogo e abrir? Já, fecha o jogo e já abre pela série Toda hora nem que ia abrir de novo Caraca que é velho Cara, tem que fechar e abrir pela série Nossa Caraca, eu já volto Caralho, eu me sono, ele mora ao mesmo Sanga, porra Ele já tá no Sky Creeper, mano Vou ver, tá já com o celular Jamanta 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 O que vai ser Oregon, velho? Que bom Oregon Ah não, os caras vetaram Oregon Tem o que, tem o que Não, mano, só veta a arranhação, mano Pelo amor, ele é eleitoral Sobrou Border, chalé e Clubhouse, mano Border, border Não, mas os caras vetam agora Chegaram cedo? Não Sobrou chalé e Clubhouse, qual vocês querem jogar? Fila, chalé, velho Guys Chalé, chalé, acho que é melhor Chalé, chalé Beleza Então é chalé E aí, já me convida, mano Vai criar o Star, velho, né? Oi? Criei Star Ai, 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 ai Caraca, seu maldito Ai, 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 ai Ai, ai, ai Está entardado Não vai Amor, dá pra eu sobrar pra você Amor Amor Aham Caraca Vai, amor, caralho Ah, filha da puta Por favor, vai Convidei, 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 convidei Ué Calma aí Pede Pede Pô, já saiu Cala, cala Por favor Calma, porque é De novo Chalé Já tocou Maldita 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 Isso, quebra o vidro Daqui, pê Derrota Eu já chamei Chamava, não Por favor Não chamei O que eu tenho aqui Não tem Ô, louco Não acionou Beleza Me chamei Não dá O que eu tenho aqui O J 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 Não Mentira Não Mentira Quer ouvir Espera aí Me chamei Deixa eu chamar J 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 Vamos viajar. Esse cara nem entrou, né? E aí, já deu tempo de escaripar. Dá pra jogar mais uma vez, né? Aí, o doidão aí, ó. O doidão entrou. O que é, tá? 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 O que é que você tá falando aí, ó? Eu não fiz nada. Começa não, começa não. De boa. É chalé mesmo? É chalé mesmo. É chalé mesmo, chalé mesmo. É chalé mesmo, chalé mesmo. Não, volta, muda, não. Muda aí, chalé mesmo. Muda aí. É, o cara trollou lá, ó. De boa. Vou fazer pique, vou fazer pique, vou jogar de level Vou fazer pique garagem, velho Caragem 2 Nossa, vou pegar switch, mano, que eu sou zíper Mano, não deixa o rank dos caras levar, subir a cabeça é fácil, só que é fácil Não, tô de boa, mas vou fazer pique, velho Você quer ganhar 5-1? É, os caras são prata Proteja as bombas É, porra nenhuma de prata aqui Eu vou, eu vou, eu vou Paredes reforçadas Os inimigos acharam uma bomba, preparar seu ataque Não, 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 não Não, não Não, não Protegendo a porta Só mais 10 segundos Repoldo carregadores Sempre em contato Colocando areia em baixo Os inimigos localizaram uma bomba Isso aqui é errado Repoldo novo carregador Quem tá garagem? Garagem Agulha Boa, boa, boa Não dá cara não agora, velho Vamos segurar mesmo Mano, é só segurar, jogar safe Eu tô aqui no banheiro Se o cara tiver te caçando muito aí, volta no bomba vocês Não, vou ficar aqui no centro, beleza? Beleza, fica, cuida aí que eu cuida aqui, velho Posso Acabar a ligação? Não, agora ainda não, ainda não Scanner inimigo se aproximando Iniciar relógio Vem aqui na minha esquerda De rapel, tá ligado? Ah, você tá indo por cima Tão todos indo por cima, acho Tem câmera lá? Tá aqui, tá aqui Entronado, Igor Entronado 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 embaixo Boa Tô subindo, iguais Tô, 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 tô Entrou, entrou 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 Tá no banheiro, Leco Segura, Leco Segura aí Segura aí É banheiro Mano, calma Só segura aí Avanço Leco, funciona em você Não da cara, não da cara Vai ficar corredor Nesse ponte, não tem cavalo? Calma, calma, calma Descota não Descota não Calma, calma Descota não Passou Passou Vai lá fora Vai lá fora Vai lá fora Vai lá fora O outro tem intel? Não Eu não pego a câmera Relaxa, relaxa Olha as câmeras Atrás, 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 atrás Escada Meu Deus Velho Descola Trolei Câmera lá fora Tem? Pra ver se vai vir minha janela Tem, tem Tem que eu não Ficaram uma bomba É bom meu aviso Taca os leven aí, mano Taca os leven aí, mano Cara, vamos pular o sapão Taca o sapão Taca o esboque no sapão Taca o esboque no sapão Taca o esboque no sapão Mas vai fora aí Vai entrar a porta principal Portalzinho Inimigo está prestes a escanear a área Resta um agente Não Fala Que problema Portal 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 São mais 15 segundos Minhas Belezas Minhas Belezas Minhas Belezas Eu vou pegar em baixo e faz Tether e uma ING lá, mano. Entra na biblioteca comigo. Ô Leco, tá ligado aquele assapão que fica do lado da janela? Tá ligado. Você deixa sua Claymore lá em baixo, mano, porque a vez em quando ele se pula, aí ele me mata, tá ligado? Aí eu vou ficar lá em baixo, vou tirar eles de lá e vocês entram e plantam. Sim, sim. Precisamos encontrar a bomba. Preciso acordar, eu tô doido no meu bolo, mano. É isso não, é isso? Não, eu quis ir. Explosição em 10 segundos. 5 segundos. O desativador foi recuperado, uma bomba deve ser localizada e desativada. Eu dei o cuso aqui, galera. Pega aqui, vamos lá. Rebondo, carregadores. Você derrubou o desativador. Ô, Leco, pega o defuso aqui, leva lá pra eles. Rebondo, munição, preciso... Vamos sentar. Fica tranquilo. Coloca a telemora aqui embaixo pra mim, meu. Ah, eu tenho. Peraí, peraí. Ah, tá colocando, Jodo. Não, coloca o nosso sapão. Não, o sapão. Pra não pegar eu, mano. E outra? Depois que vocês conseguirem marcar aqui pra mim, eu pego debaixo. Ele tá aqui, ele pegou... Qualquer jeito, hein, Leco. Ele vai pular, ele vai pular igual louco, mano. Mano, o defuso tá aqui ainda, velho. O defuso tá aqui. Quem soltou? Vocês soltam, mano. Calma, calma. Ele tá com o meu negócio. A gente não foi localizado, né? Eu liguei com o meu negócio. Eu liguei em cima, mano. Na biblioteca. Eu liguei em cima também. O desativador, eu cheguei em cima. Ok, tá ali atrás. Eu liguei em cima também. Tem mais aqui em cima, tem mais aqui em cima. Tem mais aqui em cima. Tô vindo pra mim. Ó, ninguém consegue dronar. Quem tem dronar? Eu tenho um, eu tenho um na biblioteca. Vai aqui, Jotipo. Biblioteca ninguém. Ó, dá uma pescava aí. Dá uma pescava. Calma, borguinho. Peraí. Drone ativado. Em cima... Ninguém vai errar. Ninguém vai errar nada. Pode ir, pode ir. Pode. Pode. Pô, tô sem drone, velho. Tem suízo, velho. Onde? Porra, mano. Meu Deus, cara. Tava igual a porta suízo. Poxa, eu dei tudo lá dentro. Não, eu tô vendo tudo. Cuidado com o dei tudo em cima aí, velho. Eu vou me ativar, mano. Eu gosto da palma, eu acho. Agora tu? Agora tu? O que é que dizia assim, Jotipo? Coleca, raspundi na trás da minha, na sua direita. Onde que ela tava? Na câmera, na câmera Vocês acharam a bomba O bloco tava onde? Naquela casinha do meio Na esquerda, tá na sua esquerda Acho que não vai dar pra entrar não 15 segundos Tô com 3 já É, tá 1 aliado Dá planta Pô, tem que dronar direito, mano Eu que é, galera, tá ligado Eu não vi ela, mano O Blank morreu eu e o Kroh a cara ali, mano Então, isso foi o fim Só o Alex dronou, mano Mais uma pessoa tem que dronar, velho Vocês dois, fica só um, mano, marcando Não, não, eu e o bot A gente tava entrando junto ali, pai Pô, mas vai um, dois dronas, caralho É, mano Meu Deus, então É Beleza, minha culpa do cara agora não Beleza Não, ficou pra mim, tem nem que falar A gente dronou ali, ó As bibliotecas eram um monte de coisa ali Só que tu tá dronando lá, a gente dronou Isso aí, erro acontece, velho Mas... Precisa dar mais atenção Passa o deguinho lá comigo, né, amigo Proteja as bombas É, volta a bomba Os inimigos atacaram a bomba que eu deixei A parede tá protegida A parede tá protegida Vamos voltar a bomba Vamos voltar a bomba Rebonda o carregador Câmera ativada e a bomba Deixa a bomba Não guarda o enforcão, velho Rebonda aqui no fundo É, eu vou reforçar Eu vou reforçar, eu vou reforçar Eu vou reforçar, pra boião Tá confiando 10 segundos 5 segundos Fala, foi tudo reforçamento Não tem, não tem Não tem nada Os inimigos localizaram uma bomba Tem, não tem Portão, ninguém reforçou o portão? Sério? Não, é sério? Mas isso falou Meu Deus, mano Eu só tenho meus defuser agora Ô mano, cadê a reforça de vocês? Do Borja e do Star? Eu fui ao sapão, mano E aí, Star, mano? Você rodou a ferro, filho? Mano, reforço do lugar que precisa primeiro, velho. Dá certinho sim, mano. Drone inimigo se aproximando. Iniciando contagem. Ninguém tem reforço? Ó, pela escola já tem o oeste. Vem na escada, vai dar a cara aí. Vai dar a cara na porta. E lá ele também tava. Ah, velho, olha isso. Lá ele tava junto. Carma do carma do bomba aí. Mano, só tem um dentro do bomba lá, velho. Não, não, os cara tá lá em cima, né? Tô matando o cara animal, velho. Vai ver como rotacionar agora. Dois inimigos vindo para o treinamento. Tô meio das costas, tá vendo? Ó, entrou lá, entrou lá. Tá na mira, velho. Debaixo da mira. Avançou. Caralho, dois tatuí. Olha isso. Agente aliado vivo. Caralho. Caralho. Caralho, olha isso. Nossa, o Scurid tem um time muito bom, meu Deus. Eu dei prefire e ele apareceu. Muita cagada, cara. Mano, é três no tome, no máximo um fora, mano. Dois. Mano, eu nem falo quanto é a marca de cara animal, velho. Só que sei avançado. A gente não fica fora não, mano. Preste atenção aí, meu Deus, mano. Que é um que ninguém reforça eu volto. Falta lá, não. Falta um reforço. Eu contei todos os reforços. Eu acho que faltou, não sei pra que vocês guardam reforço Falco também, reforço é onde a gente tá com a câmera Dá tempo sim Perdendo com esses caras É embaixo agora Quer que eu faça termite? Não dá tempo Erro bobo Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Erro bobo Ninguém reforça a garagem Fala que é Não dá tempo Primeiro lá foi o drone, agora foi o novo coisa O drone localizou uma bomba É só estudar lá e plantar logo, acabou O drone ativador está de cura, você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a É pra querer atacar a câmera na janela e simbula Peguei, peguei, peguei E tem uma na árvore, mano, tem uma na árvore, pegada da árvore Acho que a árvore que quebrou Desabilitou o drone ativo Não tá queimando, não tá queimando Vou, vou abrir, vou abrir, vou abrir Abri o garagem, abri o garagem Tá perdendo? Ó, o smoke walk tá na salinha aqui da direita Tá tudo bem pelas costas Tá tudo bem pelas costas Tá tudo bem pelas costas Entrei pelas costas Pessoa Ah, mano, pior que não veio uma fumaça, cara Tem que plantar no Lion, caralho Vocês acharam a bomba Não vai dar tempo, velho Tem um aqui, ó, na mesinha, na esquerda Tá ligado Tá ligado na mesinha ali, né? Ah, ela deu um preparinho, velho Que moleque cagado que não é Mano, tem que vir aqui mais um aqui, velho Pera aí Tem que tá marcado, tem que se contar Na esquerda lá tem que se marcar, velho Vai, mano Onde tem? Tem que marcar Não, marca a porta, filha Então vai, um, três Um, dois, três Vai, vai, vai Peguei nas costas Peguei do... Não dá, tem que esperar Peguei da esquerda aí, tá na salinha Vai, pilota, pilota Peguei da salinha Ah Mas tem que ver esse drone aí, gente Ah Repondo munição Meu Deus, vocês tem que fazer a play junto, mano Vocês querem... Nossa, bala Tô sem drone, mano Dá 5 eu dou um voo O desativador O desativador Léo, cuidado Aí Abri a mira 15 segundos Esse aqui 10 segundos restantes Você derrubou o desativador Essa é um agente das suas inimigas Equipe aliada morta em trabalho Ah, não, deixa... Outra coisa, deixa pra gente Ah, não, 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 não Não Na moral Agora na hora não Não dá não 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 Então pega os agentes Que precisa, né Precisava de uma ing Ninguém pegou, né Quer catar arma boa? Meu Deus, mano Não sei Ainda não Mas o que que você quer? Força o bagulho aí, velho Na moral mesmo É fácil a gente sacar a câmera lá Agora Pega um jagger aí, já que você quer Ou quer fazer mira, velho Não, vai assim, vai assim Não tem a área Não tem a área As bombas protegidas É, mano É isso, mano Não peguei mira só, não sei nem fazer nenhuma de fazer mira aqui Tem uma mira aqui então Ô safão hein, ó, tô indo as duas ou o safão? Põe uma do, põe uma em cima também Plantado interceptador Tô ligado som ali velho Eu abro a ligação, eu abro a ligação Tô reversando o safão Faz a mira aqui? Faz a mira aonde velho? Você deve proteger suas bombas de serem ativadas pelos inimigos Falou pra fazer isso A gente vai se preocupar com as granadas A gente vai se preocupar com as granadas A gente vai se preocupar com as granadas Vou fazer uma mira aqui em cima Ninguém vai ficar na mira? Ninguém colocou mira não velho Colocou a mira em cima Colocou a mira em cima mano Meu Deus Eu falei Eu tô aqui cara Ô caralho Inimigo está prestes a escanear a área Comunicado Os inimigos localizaram uma bomba A perna para subir ai É o Lionel Ô preciso de ajuda Tá ruxando aqui Pela janela do coisa Calma 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 Tá um portal aqui Aqui Acabou Calma Puxa dois Atrás Alião Valente Fārena missão Aliados Abrevado Vai ficar todo mundo fora mano Vocês não entende não mano Todo mundo bombendo Mano Eu tenho de ajudar o carro A cavalar mira É o que euicshi Mano, fica 3 no bomb, fica 2 fora, já falei, mano. E o que que tá fazendo, cara? Nossa, 3 fora? 2. Ah, tá, beleza, 2. Então vai, quem tá fora? Vai, me fala então. Quem tá então? O Smoke não tava, ele voltou depois. Não, o Smoke... Eu tava dentro, mano. Mano, vai, foca aí, já perdeu já, velho. Pretenção, gol. É em cima e embaixo agora, velho. Qualquer lugar. Já vou! O cara tá fazendo merda, mano. O Gini, então. Melhor ir ter o Might, velho, vai aqui, aí embaixo. Pega lá, velho. Em falta, não sabe, mano. Não, mesmo assim, quem tá ficando fora, não tá matando, muda, mano. O cara que fica nos velhos na mira, aí eu fazia o negócio certinho. E eu nem soca essa porra, olha aquela mira lá em cima. Porra, mano. Coloca dentro, mano. Mano, ele tirou picando o mira e era em cima. Cozinha de novo. Porra, a bomba é aqui, a bomba é lá embaixo. Mano, falava, velho. Eu peguei porque eu pensei que era embaixo, porra. Mas o cara falou, coloca a mira lá em cima. Falei, coloquei, velho. 10 segundos pra inserção. Não. Inserção em 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Continuar? Hora de tapuça. Climax. Tô na garagem, mano. Tem que... Que que eu... Tranei pra lá daí, tranei pra mim. Tranei pra mim. Ah, tá no corredor, é eco. Ah, ela me deu bala, velho. Tranei pra onde? Tranei pra metade da vida. Tranei pra metade da vida. Correu o corredor. O YOKAI também tá dentro. Tá na direita aí, ó. Na direita aí, Levo. Isso aí, ó. A arma dela aí, ó. Tá direita, tá direita. Daí, daí. Aí, aí, aí. Olha, Fih, dá um minuto pra mim ali. Tá vendo, tá louco? Tô olhando. Peguei o eco, peguei o eco. Vou drenar aqui. Vou drenar aqui. Hora da ação. Recom do munição. Vem pro bomba IB, não tem ninguém, hein, guys. Tá no... Ninguém entra ali, ó. Por que eu ligar o banho? Não, velho, plantar. É, mas... Ele tá aqui em cozinha, ó. Ele tá em cozinha. Planta, velho. Ele tá feito isso. Pô, só dá a cover. Dá a cara, não. Não, cê tão... C4 embaixo. Valk embaixo. Desativador pronto e ativado. Tem câmera aí dentro, no mínimo. Agente das forças inimigas. Só Valk, calma, calma. Mano, cada um marca uma porta, velho. Boa, caralho. Inimigos eliminados. Missão aliada bem decetida. Mano, a gente tem que fazer a playtime. Certo, velho. Agora nós podemos enferir tudo em baixo quanto em cima, né? Uhum. Exato. Vamos fazer a play certinho agora. Vamos pegar a run, velho. Vocês querem pegar a onde? Vamos em cozinha, velho. Cozinha mesmo. Cozinha? Cozinha. Cozinha mesmo. Vem na mesa. Mano, nem precisa ficar marotando. Deixa só o JCK marotando, velho. Beleza, vamos ficar o resto no bomb, então. É. Vamos lá. O que está aí, fodido? Defenda a localização das bombas. E o... Vai, você vai ligar. Você vai, eu, tá bom? Ou você vai chegar? Oi? Você vai, eu, tá bom? Tá bom. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Mano, reforça as portas também, mano. É, fecha por isso que tudo é errado. Abre duas ligações aqui, velho. Abre essa parede quase toda. Acho que me liba. Calma, calma. Aqui. Double door, já fechei aqui. Double door, eu já fechei. 5 segundos. Cad, a gente tem mais de trás das duas camas. Porra, um penquinho. Agulhas frutas! Restam 5 segundos. Preparado, pré-preparado. Ficção, stamina! Ficção, stamina! Ficção, stamina! Ficção, stamina! Ficção, stamina! Preparado, a bomba aqui. Tem, alião. Preciso voltar pro bomba, mano. Tch. Mano, tem blitz, velho. Quebrei, quebrei, quebrei pro canto aí. Mas eu vou tentar entrar o troféu, esse blitz aí, na moral mesmo. Então, alguém vai ter que me ajudar aqui, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, mãe. Problema... Recargando! Preciso de cobertura! Tô sentando por cima, safado. Tô mandando o rapel. Inimigo está prestes a escanear a área. Ó, entrou em cima. Mano, o cara tá de retuta. O de cima tá de retuta, tô drogando pra ele. Tá rogando tudo em cima. Não, não, tudo não, perdão. Tô drogando pra ele, tá rogando. Tá, já, já, já. Tô sentando ele. Ele tá indo no sentido de biblioteca, hein. Tô drogando pra ele. Cuidado aí, ô. Cuidado aí, tá com muita cara não, tá? Tá aí, ó. O gudão. Ele tá lá, na... Na escada. Tá na escada, na descada. Tá indo porta. Deixa, vai ficar aqui o jogo inteiro, menino. Exato, exato. Puxou em cima, tu it. Puxou em cima, o inimigo enviado para a escanear. Puxou em cima. Alguém o descobriu. Ah, vai tomar... Tem um na janela do bombe. Tem um na janela do bombe. Eu já sei que a tacau, eu já sei que a tacau. Ele morreu. Beleza. Olha a câmera, já sei que a tacau. Passa a cal. Puxou aqui comigo. Aqui comigo tem. E paritivo, Star. Ele viu com o drone direto aí, velho. De boa, de boa. Só em cima. Tem um na escada aí. Tem penal, só segurar, velho. Mas vai entrar por tudo aqui, velho. Comigo, 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 comigo. Janela tem um, janela tem um. Janela do bombe... Zou, caraca, eu comei. Ah, tem gente que chegaram. Até já, velho. Até já, velho. É... É... É 10, é 10, velho. Entrou. Vai morrer, vai morrer. Caiu, caiu, caiu. Caiu o defuse. Para, para, para. Que tal parada? Pulou. Cozinha tem um, cozinha tem um. Corredor... De sua direita tem um, é, gente. Só segura, só segura. Direita, esquerda. Boa. Aí, direita, direita, direita. Só direita. Só direita. Boa. Ah, maluco de nada, cara. Como que não tem bolo? Ah, mano, foi mal, velho. Que tem bala, cara? Pô, eles só pegaram... Tão me pegando um pulo também, velho. Pô, é isso. Pô, é isso. Pô, é isso. Pô, é isso. Ah, velho, não errou muito no começo. Na moral mesmo. Tive fraco, perdão. 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 Obrigado.